Tchau, pessoal! Não tá tudo bem aí? Que isso! Oi, galera! Tudo bom? Mais um vídeo aqui no canalzinho da Larinha e hoje nós vamos fazer um vlog do nosso dia, da nossa rotina fazendo tudo ao contrário. Não, a gente fala ao contrário, ao contrário. Tá. Olha, a gente fala ao contrário, ao contrário. E como que é? Contrário. Eu preciso acordar porque eu tô tudo mais a ver pra escola. Não, 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 não. Calma, fica tranquila, filha. Calma, respira, respira. Não precisa ir pra escola. E chegar atrasado na escola é uma coisa muito boa, tá bom? Vai com calma. Respira fundo. Vai, conta até 10. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Eu acho que o meu quarto tá muito lindo, arrumadinho, então eu quero bagunçar. Nossa, tem estante arrumada. Ai, meu Deus, o que é isso? Nossa, esses estantes estão tão arrumadinhos. Quem arrumou eles desse jeito? Ai, ai, ai. Nossa, quem arruma esse carro da roupa? Precisa desarrumar esse... Desarrumar. Ai, 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 ai Você gosta de quarto arrumado ou desarrumado? Felicidade! Livre! Agora vou ir lá fora, vou tirar essa blusa porque tá muito frio Caramba! Tirar a blusa pra brincar lá fora no frio? Sim, porque tá muito frio Caramba, eu tô com calor Ai, ai, ai Olha só, ela não está brincando quando ela fala que tá frio Tá 2 graus lá fora Eu também vou tirar essa blusa de frio porque eu quero ficar lá fora sem blusa, entendeu? Pra que blusa de frio no frio, gente? Hã? Quero ficar doente Não é isso que eu quero? Quero ficar doente, tomar um monte de remédio Hã? É um refrigerador isso aqui, ó, geladeira, gente É muito, muito frio Hã? Sim ou não? Sim Quer tirar a blusa pra ir lá? A gente pode colocar um biquíni pra ir lá no frio Olha que maravilha Pra que biquíni pra ir pra piscina? Biquíni tem que ser pra ir pro frio Não pode ou almoçar ou jantar antes da sobremesa Nossa, essa é a melhor coisa Pra que almoçar, pra que jantar antes da sobremesa? Tem que ser o contrário, gente E aí? Bom? Bom? Hã? 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 O que que é isso aí? Sorvete Sorvete de? Vanila Vanila com chocolate Iogurte do seu irmão Sobremesa Chocolate da mamãe e do papai Meio amargo Sobremesa E micado Acho que isso tem no Brasil também, hein? Tem não? E aí? O que que você acha? De comer a sobremesa antes do almoço e do jantar Você acha que isso deveria se tornar uma regra? Ia ser bom? Sim ou não? Não? Você gosta de almoçar e jantar antes? Sim? Não, dois Igual a sério Hum, tá Entendi E vocês, pessoal? Coloca aí nos comentários Qual dessas coisas que a gente tá fazendo Ao contrário Que vocês mais gostariam que fosse de verdade Seguinte Seu refrigerante, filha Por favor, toma o refrigerante E a rota Mas a rota bem alto Muito alto Aquele arroz Você vai Ai, ai, ai Vou te ensinar, hein? Isso nem é um arroz Eu tô brincando, né? Ficando sem arroz Quem sabe voltar seu pai Né? A gente devia estar com ele aqui nesse vídeo Espertona Muito espertona Só pra vocês saberem A gente tá fazendo De brincadeira esse negócio de contrário Porque agora São quatro horas da tarde Vocês não tão vendo Mas são quatro horas da tarde É, quinze e cinquenta e oito E é o horário de café da Lara Então é por isso que ela tá comendo Esse tantão de coisa Que vocês tão vendo Tá ligado? Essa coisa de ao contrário É só pra divertir vocês E fazer aqui o vlog Tá? Será que vocês gostam de vlog assim? Dá muito like pra gente saber Por favor Tá? Dá aqui a mão, filha Vem aqui, vem aqui, vem aqui Seguinte Pega sua bolsa Vai lá pra casa da sua amiga Tá? Vai brincar Fica lá até o horário que você quiser E eu não vou me preocupar Tá bom? Tchau, tchau Vai com Deus Não vem cedo pra casa Tá bom? Não volta cedo Ok? Fica lá Não é isso que você sempre quis na vida? Você pode até dormir lá Que eu não vou me preocupar Tá bom? Tchau, tchau, horinha Adeus, tchau Ai, que alívio Deixar minha filha sair assim E eu ficar aqui tranquila Sem ela Então, pessoal Pra que me preocupar? Uma menina de seis anos Saindo sozinha de casa Indo pra casa da amiga Dormindo na casa da amiga Não tem por que me preocupar, né? Besteira Besteira O que você tá fazendo aí, filha? Comer maçã Você tá doida, Lara Comer maçã Maçã faz mal pra saúde, menina Você tem que comer doce Nunca mais coma maçã Hã? Frutas não É só doce Balinha Abre a boca Abre a boca Balinha Balinha Não, me devolve essa maçã aqui Quem disse pra você Que comer maçã é bom? Comer fruta é bom? Não, senhora Come esses doces Lara Não, senhora Vai comer esse doce, menina Que, mano, é maçã? Não, faz bem Doce faz bem, menina Doce que faz bem Vai te deixar muito saudável Você não vai ficar doente Não vai ficar diabética É maçã que deixa a gente diabético Não É brincadeira, né, gente? A gente tá brincando, viu, pessoal? Doce faz muito mal A Lara vai comer a maçã, sim Olha que esperto E eu vou levar o doce embora Lara, o que você tá fazendo? Lição de casa Lição de casa? Por que você tá fazendo lição de casa? Não, não, não Para tudo Para tudo Essas professoras Elas passam muita lição de casa Não vai fazer lição nenhuma, não Pode deixar aí Eu vou falar com essa professora Porque ela tá passando muita lição Que isso, gente? Você vai ficar muito inteligente Fazendo esse tanto de lição aí Hã? Quem quer ficar nessa vida inteligente aí? Eu não Não, imagina Bom mesmo é jogar Seus joguinhos no tablet Eu não vou Lara, vai jogar Vai jogar no tablet Não, não vou não Vai assistir TV Não Para de fazer lição Não Para de fazer lição, menina Não Vai pegar o celular Pra jogar lá no celular Não Vai ficar no WhatsApp Falando com suas primas Não Por que não? Porque não faz bem Lógico que faz Faz nada Vai Para de estudar Eu vou jogar no lixo Vem Senta aqui Deixa eu pegar ela Ela não tá me obedecendo Vem jogar Vem Ela tá quase desmaiando De rir Não, não derruba o tablet Não, o tablet é caro Senta aí Ó Vai ligar a TV Vai assistir As coisas que você gosta Nada de fazer lição Lara, me obedece Essa menina é muito desobediente Ô gente Eu não sei mais o que eu faço com a Lara De boa Que eu falei pra ela Que eu falei pra ela Não existe tomar banho Todo dia Pra que tomar banho todo dia? Aqui na França Os franceses já falam Tomar banho todo dia Desgata a pele Deixa a pele secada E olha o que ela fez Lara Filha Não é pra tomar banho O que você vai fazer? Tomar banho É tão bom dormir sujinha? Vem Pra que tomar banho? Que besteira, Lara Ô Lara Você gosta de tomar banho? Não é besteira Tomar banho todo dia? Olha que coisa boa que seria Se fosse o contrário, hein? Só tomar banho de vez em quando E vem aqui, ó Vem aqui São 10 horas da noite agora Não vai tomar banho E você também não vai dormir, não Vem Pra que dormir cedo? 10 horas é muito cedo, né? Vamos lá Vamos assistir TV? Vou assistir sério comigo? E com seu pai? O que você acha dessa ideia? Ah, essa ela é gostona Vem pra que você dorme cedo, gente Que besteira Quem inventou Essa história de criança dormir cedo, ó Não pensa, entendeu? A criança vai estar no outro dia Cansada Vai pra escola Não vai aprender nada Mas tá tudo bem Tá tudo resolvido Hum? Gente Vocês conseguiram entender O mal que seria fazer as coisas ao contrário? Você entendeu, Lara? Sim? Nem a Lara queria fazer Pra vocês terem ideia De tão ruim que é A gente só fez isso Pra vocês se divertirem Pra vocês darem risada com a gente Tá bom? Se vocês gostam de vlog assim Coloca aí nos comentários Mais sugestão De outros que a gente pode fazer Um beijo Beijo Tchau, menina Tchau Ou melhor Bom dia, família Que já chega dando like A gente faz o contrário Pra vocês terem Tchau 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 Obrigado.